Muito bem, os protestantes destacaram isso e apontaram a base bíblica para a sola fide, somente a fé. E qual é essa base? Nós temos aí, essa base, esses versículos aqui, que estão elencados aqui, há outros também, mas eu quero encerrar apontando isso, porque esse preâmbulo foi muito longo e eu não abri a Bíblia nenhuma vez. Estou falando só a escritura, só a escritura, não li nenhum versículo até agora. Só fiz alusão a versículos, mas não li nenhum até agora. Então, observem com atenção esses versículos que estão aqui. Atos 13, 37, Atos 13, 37 a 39. Muito importante isso. Todos os que querem ser justificados têm que entender isso, isso é evangelho. Nós temos que voltar para isso. A igreja se afastou disso, a igreja se catolicizou, a igreja se romanizou, a igreja se papizou. Ela se tornou papista, voltou a ser papista, voltou a ser romanista, voltou a ser pelagiana, acreditando nas próprias obras, nos méritos pessoais. Os evangélicos são assim. É terrível ver isso, mas é a triste verdade. Veja Atos 13, 37 a 39. Diz assim, Paulo pregando em Antioquia da Piscídia. Ele diz, Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, perdão de pecados, por intermédio deste, Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado, perdoado, de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Vocês, disse Paulo na sinagoga de Antioquia, vocês, judeus que cumprem a lei, vocês não podem ser perdoados pela observância da lei de Deus. Nem cumprindo a lei dada pelo próprio Deus. Vocês podem ser perdoados e justificados e terem suas culpas removidas. Só há um caminho para isso. E o único caminho é a fé nele. É por meio dele que tudo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais não podemos ser justificados pela observância da lei. Isso é claro, isso é o Evangelho. Nós temos que voltar para o Evangelho. Temos que abandonar as crendices todas, de fazer a nossa parte, de cumprir certos repreceitos para ir para o céu. Nós temos que entender de uma vez por todas. A salvação é pela fé somente. Uma fé que salva e transforma. Vejam Romanos 3. Romanos 3, versículo 20. Vejam a clareza dessas coisas. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos do seu povo. Abre os olhos dos evangélicos, de todos que ouvem essas coisas. Para que entendam o verdadeiro Evangelho. Romanos 3, 20. Vejam o que diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única coisa que você adquire pela prática da lei é o conhecimento do que é pecado. Mas não o perdão dos pecados. Vejam o versículo 24. Vejam o que diz, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Estão separados da glória de Deus. Vejam o 24. Sendo justificados, perdoados, tendo suas culpas anuladas gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados de graça, gratuitamente. Não temos que realizar obras para sermos justificados. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Praticar a lei não justifica ninguém. Vejam o 5.1. Justificados, pois, mediante a fé. Nós somos perdoados por meio da fé. E isso gera paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ser resgatado. Nós temos que ensinar isso para os crentes. Os evangélicos que conhecemos. Você certamente conhece muitos evangélicos espalhados por aí. Pessoas que dizem, eu sou crente. Explique essas coisas para essas pessoas. Porque aconteceu ao longo dos anos a catolicização da mente das pessoas. Elas começaram a pensar como os católicos medievais. Eu tenho que fazer a minha parte. Houve a pelagianização da mente das pessoas. Eu tenho que fazer algo para ser salvo. Eu tenho que cumprir a minha parcela nisso tudo. E isso é incredulidade na suficiência dos méritos de Cristo. É só pela fé que eu sou salvo. E a minha vida de santidade decorre disso. Porque aquele que crê não somente é perdoado. Mas também é transformado e santificado. Gálatas, no capítulo 2. Vejam o que diz Gálatas 2. Gálatas 2,16. O texto diz assim, Gálatas 2,16. É impossível uma clareza maior. Mas o povo evangélico e outras pessoas ligadas a religiões ditas cristãs. Não entenderam essas coisas e ainda acreditam nos seus méritos pessoais. Gálatas 3,24. Vejam o texto de Gálatas 3,24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei mostrou a minha condição suja. A minha condição deplorável. E com isso ela me conduziu a Cristo. Dizendo, Senhor, eu sou um pecador. A tua lei mostra que eu sou um pecador. Eu creio, no entanto, no Salvador. Salva-me. Eu creio no Senhor. Eu invoco o seu nome. Salva-me. Perdoa-me. Transforma-me. Efésios, capítulo 2, 8 a 10. Antigamente os crentes conheciam isso. Decore salteado. Efésios 2, de 8 a 10. As criancinhas repetiam na igreja. Sabiam decor. Os pequenininhos falavam esses versículos continuamente, com toda a desenvoltura, que decoravam essas coisas. Veja o que diz Efésios 2, de 8 a 10. Todo crente tem que grifar esses versículos na sua Bíblia. Diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Só lhe deu glória. Não de obras. Por quê? Porque a glória é só dele. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para boas obras. Aí sim. Primeiro eu sou criado em Cristo Jesus. Eu nasci de novo. Eu fui justificado, perdoado, lavado, transformado. E agora sim, estando em Cristo Jesus, eu pratico as boas obras. As quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. E por último, Tito 3, de 5 a 7. Com isso a gente vai encerrando. Tito 3, de 5 a 7. A base para sola fide. Começando com o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Afim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo sua misericórdia. Queridos, esse princípio tem que ser resgatado. E isso tem que começar dentro da nossa própria casa. Todos que estão aqui, se depositam alguma parcela de confiança nos seus méritos pessoais. Na sua religiosidade. Na sua bondade. Nas coisas boas que você fez e ainda faz. Nas ofertas que você dá aqui na frente. No tempo de devocional que você realiza. Se você confia que a sua salvação depende dessas coisas. Você tem que rever a sua fé. Porque nada disso justifica. Que o trabalho pode ser realizada a sua salvação. 4 dia 4 até SkinF fumar. 5 dias. 17. 8 dias. 9 dias. 7 dias. Obrigado.